Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Muito bem, a luva que eu trago hoje é uma luva muito, mas muito pedida aqui no canal. Até porque o pessoal costuma reclamar, Eduardo você só traz luva cara, Eduardo você só mostra top de linha, Eduardo me mostra uma luva barata, indica uma luva barata pra gente, mostra uma luva tal, mostra a luva tal. E hoje então eu resolvi trazer uma luva muito pedida no canal e uma luva barata, uma luva que custa em torno de 100 reais. Pode ser um pouquinho mais, pode ser até menos, como eu paguei. Eu paguei 75 reais na Netshoes com um desconto de 15% que eles costumam enviar por e-mail, eu coloquei lá e a luva saiu por apenas 75 reais lá na Netshoes. Tá bom? E a luva que eu vou trazer pra vocês hoje é de uma marca que eu gosto muito, é a Nike. Então eu trouxe aqui pra vocês conhecerem a Nike Match, a luva de entrada da Nike no mercado. E eu vou falar pra vocês as especificações, o que eu achei dessa luva, porque vocês sabem que no canal eu não costumo mostrar luvas nessa faixa de preço. Então vai ser uma experiência legal, vamos ver o que essa luva aqui entrega pelo baixo valor que ela custa. Tá bom? Começando aqui pela embalagem, como vocês podem ver ela vem nessa embalagem plástica, igual por exemplo a da GK Grip e diferente das luvas profissionais que acabam vindo em uma caixa. Mas essa embalagem é até melhor do que aquelas que vem com caixa, né? Porque você consegue ainda carregar a sua luva aqui dentro. Então vamos abrir. Esse aqui é da coleção, eu acho que a mais nova talvez, 2019 ou 2020. Essa cor, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui no detalhe. Ela é preta. Olha só a palma. E ela tem aqui as costuras aqui, ó, em negativo. Isso que eu achei interessante aqui, ó. Ela tem esse dorso mais bem trabalhado do que as outras Nike Match anteriores. Então, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho dessa luva. Por que que eu comprei? Como vocês sabem, eu faço treino lá na RP Goleiros e eu tenho um amigo lá que usa uma luva muito parecida com essa. Uma Nike Match, na cor cinza. E ele vai muito bem. Ele tem um excelente desempenho. Claro que ele tem muita técnica, é um goleiro muito bom. E ele se vira muito bem com essa luva. E eu pensei assim, não, vamos pegar, vamos testar e vamos mostrar lá no canal pra o pessoal conhecer, né? Pra quem não conhece ainda. Vamos começar analisando aqui a luva. O dorso dela é interessante porque é diferente. Ao invés de ser um dorso em látex natural ou em látex sintético, ele é um dorso em EVA. Aqui na etiqueta diz EVA. É o material do dorso, né? Tá? E ela tem aqui um micro-mesh, né? O corpo da luva em micro-mesh. Uma peça única, né? Ela não tem aquele elástico aqui na manhequeira. Aliás, tem um elástico. Tem um elástico aqui embaixo, ó. Interessante, acabei de ver. Ela tem um elástico aqui sim. Esse tipo de elástico é muito bom nessa parte de baixo que a HO Soccer também usa. Muito bom. E temos aqui a cinta também no mesmo material no EVA, já com a linha nova, né? Escrito Nike GK aqui na cinta. Tem também uma pequena logo aqui na cinta. Como eu disse aqui, a costura dela aqui é em corte negativo, com o micro-mesh entre os dedos. Porém, na palma dela é o corte flat. Tá? É aquele corte mais comum. Porém, aqui, apesar de ser um corte flat, a gente tem o látex aqui, ele encosta no dorso. Isso aqui ajuda bastante no contato com a bola. Isso eu gostei. O látex aqui do dorso encosta com o da palma. Ficou muito bom aqui. Essas duas... Essas duas... Esses dois lados da luva ficou interessante. Aí, por exemplo, você pega uma Vapor Grip 3, ela tem o látex no dedo, né? Aquele 360 aqui no dedo. Essa daqui não tem, é só tecido. Tá? E vamos falar um pouquinho da palma, gente. A palma dela, embora muita gente não saiba, ela é de látex natural. Tá? Ela usa látex natural. É claro que eu acredito que tenha também uma porcentagem de látex sintético. Tá? No meio aqui desse látex natural. Até pelas especificações aqui da luva. Deixa eu ver só. Diz que é 43% poliéster, 33% borracha natural de látex, 17% polietileno, 7% poliamida. Então, eu acredito que tenha um pouco de látex sintético. Por quê? Porque, pelo que me falaram, a durabilidade da palma é muito boa. E isso a gente consegue adicionando látex sintético na composição. Então, a gente vai acabar testando, né? Fazendo aquele famoso teste de campo. Pretendo usar ela algumas vezes, treinar com ela, fazer até jogo com ela para depois mostrar para vocês. Querem ver o teste de campo? Comenta aí embaixo, pessoal. Dá aquela curtida para ajudar o nosso canal que a gente vai gravar o teste de campo para vocês. Querem ver um teste de gripe? Eu vou pegar a bola e a gente faz um teste de gripe para vocês. Muito bem. Agora eu estou aqui já com a minha Nike GK Match e uma bola para a gente fazer aqui um teste de gripe. Primeiro, eu queria falar para vocês do tamanho. Eu quero chamar muita atenção para o tamanho. O tamanho dessa luva, ele é completamente errado, pessoal. Por exemplo, eu visto 9, só que eu comprei essa luva tamanho 9 e eu não consegui usar. Mal consegui vestir. Ela ficou extremamente apertada. Se eu fosse fazer um jogo, ela ia romper no primeiro jogo, eu tenho certeza. Aí eu troquei, fiz a pedia troca na loja e eles mandaram o tamanho 10 e ela ficou certinha, pessoal. Nem parece 10, parece que eu estou usando uma luva tamanho 9 mesmo. Então a dica primeira é, compre um tamanho acima, tá bom? Não compre o tamanho que você usa normalmente. Senão você não vai conseguir usar a luva, vai romper com certeza, tá bom? Então esse era um defeito que eu tinha que falar para vocês, né? O tamanho. Agora vamos fazer um pequeno teste de gripe aqui, ó. Vamos segurar a bola aqui, ó. Ela está com uma lavagem, tá? Tem uma lavagem. Eu consigo segurar, olha só. Não com tanta facilidade. Ela vai soltando da minha mão. Mas para uma luva que tem apenas uma lavagem, para uma luva que custa 100 reais, eu acho que está bom, né? E até mesmo pela experiência, né? Que eu tenho assistido o meu companheiro de treinos, o Tinho. Ele tem treinado. Um abraço para você, Tinho, se tiver assistindo o vídeo. Ele tem uma luva dessa e ele manda muito bem. Ele encaixa tudo. O cara tem ótima técnica também, que ajuda muito. E eu falei, não, tem que testar. Tem que mostrar isso aqui lá para a galera do canal. Tá bom, gente? Então, dá para ver, né? Que aparentemente, pessoal, eu acho que é uma luva que entrega o preço que ela custa. Tá bom? A gente tem, é claro, uma diferença. O que a gente pode falar referente a uma luva profissional? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. A Vapor Grip 3 Luva Profissional. Junto com essa aqui, essa GKMAT aqui. É completamente diferente. Por exemplo, aqui a gente tem látex no dorso. Tem 4 milímetros na palma. Essa palma aqui, ela deve ter 2 milímetros de látex. Tá? Então, você sente mais o impacto, né? Não tem o mesmo amortecimento de uma luva profissional. Não tem o mesmo conforto, né? O mesmo ajuste, né? Porque essa aqui, ela vem com um tecido extremamente justinho, tal. Dá aquele ajuste perfeito no corpo. Mas, é uma luva que entrega o que ela promete, tá bom? Por um valor que ela cobra. Então, eu acho que vale a pena testar. Tá bom? E se você quiser ver o teste de gripe e saber a minha opinião pós-jogo, tá bom? Porque depois que eu jogar com ela, que eu treinar com ela, eu vou voltar aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Aí, vocês fiquem ligados no canal, tá bom? Ativa aí as notificações pra receber todos os vídeos. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no gol. É o meu Instagram. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau!